Há uns anos atrás, numa festa da Bíblia dos Lezende, e ele estava impecável de vozes. Eu dou muito o branco, mas uma voz impecável. Aliás, não estou isto, que eu vou-te atratar. Isto precisa de umas palminhas para ajudar de vez em quando, mas tem que alcançar, de vez em quando. Aplausos Quando a lua vai mais alta, via maior que a claridade. Ali prova a tua forma aumentada e a saudade. Ou quem muda dentro de uma fonte dessa mulher. O nasce de namorado, o espaço de uma senhora. Veja que são uma pele, não tem que fugir de todas as cenizas. Passa de boca para a boca, é uma casa em arte de risa. Se o teu novo namorado fizer conta esta sua. Não me contras o passado, pois tem que me contar. Aplausos 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 Aplausos